Música Esse é o segundo bloco do Entrevista na Beira do Rio com Everton dos Santos, o diretor do Grupo Renascença. Everton, como é que estão as condições para as pessoas que gostam de teatro? Eu sei que vocês já se apresentaram na Estação da Cultura, no Teatro Roberto de Cardona, no Terezinha Petri Cardona. Eu acho que eles só se apresentaram no Teatro do São José, que é um local muito interessante e hoje não está sendo utilizado, mas já foi palco de muitas apresentações de teatro e de música. Como é que estão as condições hoje para a Montenegre, o que quer fazer teatro? As condições em termos de trabalho, de física. Mas até apresentamos no São José já. Também no São José? Também. Com o tempo que a gente tem também, já vai... Bom, agora em março a gente completa 27 anos, né? 27 anos. 27 anos de trabalho. Não tinha como não ter se apresentado lá? Não tinha como. Talvez o Clube do Comércio não? Clube do Comércio... não. Rio Grandeza? Clube do Comércio... sim. Sim. Sim, já fizemos trabalho lá. Tá certo. Clube do Comércio realmente foi o único que a gente não teve. Hoje existem boas condições para peças de teatro? Boas locais? É, as condições em termos, assim, a gente tem, às vezes, o local e não tem estrutura. O grande problema, assim, digamos, dentro da cidade é a estrutura. Se tu pegas, por exemplo, um teatro, a relação de fazer em teatro, em palco italiano, que nós temos, por exemplo, a Tricadona, um teatro belíssimo, a melhor condição que tem da cidade. Não tem outro que bata. O nosso Roberto Ataíde, falta a estrutura de iluminação, que daí tu tem que locar. Eu digo a estrutura como está hoje, né? Existe espaço, mas não tem estrutura. Justamente. Não sacaram a estrutura. Aí é a questão. Então, muitas vezes, fica muito complicado. Às vezes dizem, ah, tá, o grupo já pode andar sozinho, já ouvi falar sobre isso. Ah, o Renascença tem uma estrutura, né, de trabalho, de filosofia, de não sei o quê, que pode andar... Sim, mas e essas coisas que abarcam? Quer dizer, não é só o cara, às vezes se tem a ideia que o ator... Ah, não, é só pegar a pinturinha, botar uma roupinha, sai ali e faz e é esse o teatro. Não é bem assim e não é só assim que deve acontecer, né? Em termos de estrutura física, por exemplo, como um teatro, um espaço alternativo e para espaço de rua, a gente tem belíssimo a estação, que é um espaço bom para esse tipo de trabalho. Tem o subsolo como espaço alternativo, tem o pátio da estação como espaço alternativo. Isso sim, para teatro dentro da cidade, que a gente tem muito volume de movimento artístico, muitas ações artísticas e atividades, a gente precisaria já, até eu digo aqui na beira do rio mesmo, a gente precisaria de um espaço melhor. Como nós tínhamos antes da instalação da Câmara, também que era um espaço aqui na própria usina de arte, não tinha um teatro, mas era um espaço artístico, que às vezes até também ainda fazem alguma exposição e tudo também é utilizado. Você acha que esse local ali, o Saguão, poderia ser mais utilizado para atividades artísticas? Poderia ser, poderia ser. Às vezes eu vejo que acontecem algumas atividades, mas ainda... Mais exposições de quadros. Isso, poderia ser mais utilizado. Até creio que seria uma alternativa interessante. Uma alternativa deles, de repente, até fica aqui a sugestão, de repensarem... Pensar a estrutura do Saguão, né? Justamente, pelo próprio local, que é a Câmara do Povo também, que isso é bacana, né? Então, retornar pelo significado e pelo título de Cidade das Artes, né? Isso para a gente pensar na cidade como um todo, ser Cidade das Artes, que estruturas a gente tem. Não digo que necessariamente a gente precisa ter um teatro em cada bairro, né? Com toda a sua montagem. Mas espaços, sim. Espaços, salas adequadas, teatros que sejam adequados. O próprio Roberto carece dessa estrutura de iluminação que talvez se repensasse, né? Não sei quem, não sei como, entre empresas privadas, públicas, grupos. Mas se repensar várias coisas, né? O bairro Timbaúva, que é um bairro grande e tem essa relação de descentralização, que lá tem bastante movimento, a gente carece de qualquer espaço lá. A gente não tem nenhum espaço também alternativo adequado, né? Já ouvi falar a respeito, discutindo com colegas que estão trabalhando na tentativa de resgate da Tanino Mimosa ali, que também, como eu passo às vezes semanalmente por ali, que nós temos um projeto lá na Escola Promorar, também o nosso grupo, e eu sempre passo ali, eu olho, poxa, que local bonito, interessante, para colocar ali o movimento artístico da cidade, sendo a Cidade das Artes, e num espaço que é lá, num bairro distante, que tem movimento para isso. Ok, né? Então, rapidamente, que o nosso tempo está estourando, os descasados, 10 anos, né? Por que está tanto tempo encartado essa peça? Cara, eu não sei se nem a gente sabe por quê. Bom... Faz um resumo da peça. Cara, assim, ó, os descasados surgiu lá em 2005, então, de um trabalho com uma colega nossa de faculdade, a Rita Hells, no trabalho dela com a universidade. Daí, convidou quatro casais, entre os quatro casais, eu e a Gina, então, para fazer uma montagem desse... do trabalho dela de direção, do componente curricular. Fizemos, participamos. Gostamos muito dos personagens da história. Posteriormente, no grupo, a Gina entrou, também na nossa equipe. Vamos montar, eu gostei muito daquele trabalho, Gina. Era todo um trabalho de proviso, então, teve muita nossa relação particular com atores, né? Vamos trazer para o Renascença e remontar, não o trabalho da Rita, mas fazer o nosso trabalho com os descasados. Boa, gostei, achei interessante também. Tá, pedimos, posteriormente, a liberação também da Rita, que assistiu. Fizemos uma outra montagem, que não era nem um pouco relacionada com o trabalho dela. Nesse meio tempo, esses personagens, eles interagem demais com o público, a gente já vem... ele já era uma base de improvisação. Chega a sair do palco? Isso sai, sai. E como ele vem dessa base, eu estou te dando esse histórico rápido, por quê? Porque foi através dessa base de improvisação e esse contato tão forte que ele permaneceu com essa interação com o público. Ele vem da plateia, ele nasce de fora do palco, a construção dele, ele é montado quase que as pessoas, a plateia, o público é convidado, como se estivesse dentro da casa do César Fredo e da Mariana. E nisso vem toda uma discussão de casal de diferença de idade, ela quarentona, ele oitentão, né? E vem as tramóias deles, as brigas, as picuinhas, né? É recheado com músicas, com serestas, né? Das décadas de 50, Angela Maria, Calbi Peixoto, a gente recheia com essas músicas. Então traz toda uma relação pitoresca, um teatro de costumes, mas o tempo inteiro conversando, dialogando com a plateia que passa a resposta para nós durante o transcorrer do espetáculo. E essa relação de ter, principalmente, de trazer já o público para dentro do palco, para dentro da casa do César Fredo e da Mariana, ali é um grande diferencial, porque o pessoal já vem à vontade. A gente conversa muito antes de iniciar o espetáculo com o pessoal, a gente vai já brigando, já vai... eles namoram todo mundo. Então essas brincadeiras deles trazem uma relação muito original para o trabalho. E, principalmente, hoje também a gente é surpreendido, porque o casal, ele é convidado para fazer evento, para fazer abertura de evento, para ser anfitrião de evento, de festa. E isso a gente nunca imaginava fazer. Extrapola a peça, né? Extrapola a peça. Às vezes, olha, a gente queria que vocês viessem apresentar aqui a Mariana do César Fredo. Bah, mas o espetáculo para esse evento, não sei o que, mas... Não, queremos a personagem. A gente quer a personagem. É, Bertão, nós temos mais um minuto só. Queria que tu resumisse, eu sei que é um pouco difícil, participando de vocês no Chile, em um minuto. Bom, assim, cara, uma coisa que eu posso te resumir muito, que para nós é extremamente significativa. O único grupo brasileiro selecionado para apresentar os descasados lá no Chile, em Santiago, completando 10 anos com esse trabalho, certo? Em Tepola, né? Em Tepola, no Festival Internacional de Teatro Comunitário, 29º em Tepola. Boa estrutura? A estrutura de palco é excelente, um palco de arena aberto para 2 mil pessoas. Isso é sensacional. Me surpreendi, e principalmente com a organização da equipe. A gente, de tarde, tinha a marcação de todo o espetáculo, onde ia cenário e tudo. A nossa equipe não montava. Eles vinham uma vez. Onde é que está? Isto é aqui, isto é aqui. Afinava iluminação. De um, eram três espetáculos por noite. Eles tinham não mais do que dois minutos, talvez, para arrumar o cenário, entre outras afinações. Eles montavam certo, como a gente tinha botado. Extremamente rápidos. Era assim. Pegava, terminava o espetáculo. O cara já vinha, encerrou. Agora vamos iniciar tal. Entrava, já estava tudo pronto. E o público? O público é excelente. Excelente. Aplaudiram muito, porque eles têm muita dificuldade no português. Nós tínhamos esse receio. Como é que vocês faziam? Fizemos em português. Português. Como o espetáculo, ele é farsa e exige muito a dimensão corporal, a gesticulação e o trabalho também de 10 anos, tu já tem todo um jogo construído muito forte. Vocês conseguiram interagir com o público? Muito. Muito. Porque isso que nos surpreendeu. Por incrível que pareça, todas as partes de interação eles respondiam. E mesmo sendo o único grupo falando em português, que eles têm grande dificuldade. Viam tudo a reação deles e principalmente uma coisa que nos surpreendeu. Dois dias depois, nós no Centro Comercial de Santiago, lhe comprando, olhando alguma coisa daqui a pouco. Vocês são do Entepola, né? Sim, apresentamos no festival, mas somos o grupo brasileiro. Lógico, quando eu falei, ela entendeu que a gente era brasileiro. Vi a peça muito linda. Muito linda, muito linda. Isso, cara, assim que foi bagual, sabe? Foi, para nós, assim... Uma injeção de ânimo, né? Uma injeção de ânimo, né? Que ele estava sendo sempre guardado até esse espetáculo. Tá certo. Everton, obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço. Ok, voltamos a qualquer momento com mais uma entrevista na Beira do Rio. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.